Então vamos, gente, começar a leitura do terceiro capítulo hoje do livro A Conspiração Umbrella da S.D. Perry, tá? Bom, a gente tá lendo um prólogo por capítulo, né? Uma manchete de jornal do prólogo por capítulo. São três notícias de jornal. A gente já leu duas e agora a gente vai ler a última antes de ler o capítulo 3. E essa matéria de jornal, ela é a página 11 e 12, tá? Completa. Então a gente vai ler aqui bem rapidinho antes da gente partir para o capítulo, tá bom? Então vamos lá. Cityside, 21 de julho de 1998. Stars. Serviço de resgate e táticas especiais é enviado para salvar Raccoon City. Raccoon City. Com o desaparecimento de três excursionistas na floresta de Raccoon no começo da semana, as autoridades locais finalmente realizaram um bloqueio na Estrada Rural 6, no sopé das montanhas Arklay. O chefe de polícia, Brian Irons, anunciou ontem que o Stars vai participar em tempo integral das buscas pelos excursionistas e vai trabalhar junto ao DPR até o fim da onda de assassinatos e desaparecimentos que está destruindo nossa comunidade. Lembrando, né gente, que DPR é RPD, só que traduzido para o português, que é Departamento de Polícia de Raccoon. RPD é Raccoon Police Department, ok? Então só para contextualizar mesmo, tá? Porque às vezes, nossa, DPR, o que é DPR? É que é a localização, né gente? Na verdade eu acho até curioso que na localização dos jogos deixaram, né? RPD, né? Então, mas de qualquer forma é bom a gente contextualizar isso, né? Uma outra observação, esse Cityside que é o nome do jornal, não tem também nos jogos, esse Cityside, né? Mas pode ser, pode ser assim, que a gente não terminou de ler, será que poderia ser tipo um diário de, um jornal de Stoneville? Cityside? Hum, pode ser, pode ser. Porque afinal de contas, né, Stoneville coladinho ali com Raccoon City, poderia ser, né? Mas, de qualquer forma, não existe nos jogos, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. O chefe Irons, ex-integrante dos Stars, afirmou hoje em entrevista exclusiva ao Cityside por telefone que, entre aspas, já é hora de empregar o talento desses homens e mulheres dedicados à segurança desta cidade. Tivemos nove assassinatos brutais aqui em menos de dois meses e pelo menos cinco desaparecimentos nos últimos dias. Todos esses fatos aconteceram bem perto da floresta de Raccoon. Isso nos leva a acreditar que os criminosos podem estar escondidos em algum lugar no distrito de Lago Vitória e o Stars tem todo tipo de experiência de que precisamos para encontrá-los. Primeiramente, muito obrigada, Jack, pelos embers, mini coração pra você, galera no chat, mini corações para o Jack, valeu! E detalhe aqui, de novo, o chefe Irons, no universo dos livros, no Perryverse, eu quero muito lembrar quem foi que falou isso, do Perryverse, mas agora eu não lembro, tá, gente? Então, desculpa. Mas no Perryverse, o chefe Irons, ele é ex-integrante dos Stars, porque os Stars, na história da S.G. Perry, eles não são exclusivos de Raccoon City, né? Eles são antigos, é tipo um esquadrão antigo, é tipo uma SWAT, assim. E ela tem em vários lugares dos Estados Unidos, né? E aqui, a gente vê que o Irons, ele é ex-integrante. Só que os Stars, nos jogos, eles foram fundados em 96, né? Então, nem teria como, né, gente? Mas vamos seguir aqui, vamos lá. Quando perguntado por que o Stars não foi designado para os casos até agora, o chefe Irons disse apenas que os Stars têm auxiliado o DPR desde o começo e que seria uma ajuda bem-vinda, entre aspas, a força-tarefa destacada para investigar os assassinatos. Fundada em Nova York em 1967, ó, então, aqui no Perryverse, nesse universo da S.G. Perry, nessa linha do tempo da S.G. Perry, os Stars foram fundados em 67 em Nova York, que é a sede, tá? Nos jogos foi em 96, em Raccoon City mesmo, tá? Inclusive a Umbrella financia, né? Então, fundada em Nova York em 67, a organização Stars, uma iniciativa privada, foi criada como uma medida contra o terrorismo por um grupo de oficiais militares aposentados e ex-agentes de campo, tanto da CIA quanto do FBI. Sob o comando do diretor Marco Palmieri, da antiga ADSN, Agência de Defesa e Segurança Nacional, o grupo ampliou rapidamente suas atividades para lidar com tudo, de negociação com reféns até quebra de senhas e controle de motins. Mais uma vez, aqui os Stars foram fundados lá pela CIA e pelo FBI, gente. Não tem nada a ver com os jogos. Nos jogos foi fundado ali, foi um plano ali do governo de criar essa força-tarefa para cuidar da criminalidade crescendo em Raccoon City. Stars são exclusivos de Raccoon City, tá? E eles foram fundados em 96 e são patrocinados pela Umbrella, eles são financiados pela Umbrella. e aqui diz que não, é uma iniciativa privada criada por oficiais militares aposentados e ex-agentes de campo. Não, não tem nada a ver. Nada a ver, irmão. Trabalhando com agentes de polícias locais, cada ramificação do Stars age como uma unidade completa. Cada ramificação, tipo, não, só tem uma ramificação, que na verdade não é uma ramificação, que é nos jogos em Raccoon City, tá? Mas aqui no Universo Ice de Perry tem várias equipes dos Stars espalhadas pelos Estados Unidos. O Stars criou um posto em Raccoon City graças ao esforço conjunto de vários empresários locais em 72 e atualmente é liderado pelo capitão Albert Wesker, promovido a essa posição há menos de seis meses. E até a gente viu nos capítulos anteriores que o Wesker, ele foi transferido de Nova York pra Raccoon City, né? Pra ser o chefe dos Stars em Raccoon City, né? Mas, na verdade, né? Isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. Excelente. Parabéns, Monique. Excelente explicação. E assim, a gente termina aí a matéria de jornal, né? A primeira matéria de jornal. E só contextualizando, tá? No capítulo anterior, a gente viu aí que a equipe Alpha tava em reunião enquanto a equipe Bravo já tinha saído pra ir lá investigar, né? Fazer um voo ali pela região da floresta. Só que eles tiveram que pousar, né? Eles fizeram um pouso de emergência. E a equipe Alpha não teve mais contato com eles, né? O equipamento pifou e eles não tiveram mais contato. Então agora a equipe Alpha tá saindo pra ir encontrar com a equipe Bravo. Porque a equipe Bravo, a localização deles era bem perto da mansão Spencer, né? E aí o Chris já ficou bolado e tudo, né? E vamos lá, então. Lembrando, gente, que eu não vou fazer um resumo de todos os capítulos sempre, né? Então é importante que se vocês tiverem, sei lá, alguma amnésia aí do que a gente já leu, vocês sempre releiam o capítulo antes, tá bom, gente? E vamos lá, então. Página 37, o capítulo 3, tá, gente? Bora lá. Deixa eu tomar uma groselha. Bora. Jules se dirigiu até a porta do vestiário silencioso e mal iluminado do Stars com os braços cheios de bolsas de viagem abarrotadas. Colocou-as no chão e ajeitou rápido o cabelo, arrumando-o dentro da boina preta surrada. Fazia calor demais, mas era seu chapéu da sorte. Olhou o relógio antes de erguer as malas, satisfeita porque só tinha demorado três minutos para carregar os equipamentos. Lembra que no capítulo anterior o Esker falou que eles tinham cinco minutos para se encontrar lá no helicóptero? A Jill resolveu tudo em três minutos, só que ela vai ter um contratempo aqui. E a Jill falando que estava calor demais porque a gente está vendo que isso aqui tudo está acontecendo no mês de julho. E para nós aqui julho é inverno, mas nos Estados Unidos é verão, né? Então, estava calor e essa é uma razão também, gente, de ter tanta gente fazendo acampamento também, fazendo trilha em Raccoon City, né? Por causa do calor mesmo. Por exemplo, aqui em Curitiba, o pessoal vai muito para parque quando está calor, né? O shopping do curitibano é parque, né? Então, fica aí essa informação, né? De que muito provavelmente ali a parte também de Raccoon City, além de atrair turistas, né? Também iam pessoas ali no verão para acampar, né? Ficar ali naquela região, galera de Stoneville, da cidade vizinha, né? Das outras cidades próximas ali também. Então, eles precisavam resolver isso também porque, imagina, o impacto econômico também que ia ter com a cidade com toque de recolher, como a gente viu no episódio anterior, né? Vamos seguir aqui. Ela remexeu todos os armários dos alfas pegando cintos multifuncionais, luvas sem dedos, coletes Kevlar e mochilas e observou que cada armário refletia a personalidade do dono. O de Barry estava coberto com fotos de família e de uma modelo sensual de uma revista de armas com uma Lugger .45 rara que brilhava contra um tecido de veludo vermelho. Chris tinha fotos dos companheiros de força aérea e as prateleiras exibiam uma bagunça à moda masculina. Camisetas amarrotadas, papéis soltos e até um ioiô que brilhava no escuro com um barbante arrebentado. Então, o Chris é bagunceiro e o Esker é um cara devotado à família e às armas e às modelos gatas também, né? Por que não, né? Quem nunca? Brad Vickers possuía uma pilha de livros de autoajuda Cara, é muito engraçado, cara. Eu amo o Brad desse livro. Eu amo o... É o Vickers Frangote, né? Como eles traduziram o Chicken Heart Vickers, né? E Joseph Um Calendário dos Três Patetas É muito... Cara, ó, o Joseph ele... Eles estão fazendo a gente se apaixonar por o Joseph porque a hora que ele for morrer mesmo, né? Ó, spoiler do jogo, né? A hora que ele for morrer a gente vai sentir A gente vai sentir, sabe? Ele é muito comédia ele é muito engraçado ele assustando o Brad no primeiro capítulo foi demais Só o de Wesker não tinha objetos pessoais De algum modo isso não a surpreendia O Capitão parecia profundamente magoado para dar muito para dar muito valor aos sentimentos E aí está falando E aí está falando aqui que o Wesker ele não... Ele não tinha objeto pessoal dentro do armário dele E ela falou Ah, mas nossa por que será, né? O Capitão... Por que ele não tem, né? Será que ele foi transfido há pouco tempo? Será? Quem sabe, né? E essa frase O Capitão parecia profundamente magoado para dar muito valor aos sentimentos ficou muito esquisita, né? Vamos consultar a versão original em inglês? Porque ficou uma tradução esquisita, gente Deixa eu pegar meu livro aqui para a gente consultar Peraí Vamos ver aqui Esse aqui é o livro em inglês, tá, gente? Deixa eu achar a página Para quem estiver lendo em inglês é na página 35 É, é nesse sentido mesmo de wound de ferido, né? Ou então será que ele estava muito calejado? Talvez 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 seria meio calejado assim, né? Tipo, ele já está muito calejado, né? Para ter sentimentos Tipo, sem tempo irmão para os sentimentos assim E por exceção é uma pessoa muito calejada para dar muito valor para dar valor aos sentimentos, né? Então vamos deixar aqui, tá? Ó O Eric falou No meu aqui a tradução está assim O Capitão não demonstrava ter muitos valores sentimentais Muito bom, Eric É, então é meio que isso, né gente? Eu acho que essa tradução do Eric é melhor Né? Vamos seguir aqui O armário dela tinha alguns romances policiais de segunda mão baseados em crimes reais Uma escova de dente Creme dental Pastilhas E três chapéus Então aqui está falando do armário da Jill Ela tinha tipo esses romances policiais Então ela gostava muito já, né? De ler os romances policiais Talvez até por isso Quando o pai dela falou Ah, muda de vida E ela falou Ah, beleza Então Ah, quer saber? Eu gosto tanto de romance policial Eu vou virar policial Habilidade pra isso eu tenho, né? Uma escova de dente Creme dental Pastilhas E três chapéus Havia um pequeno espelho na porta e uma foto antiga e puída dela com o pai Tirada durante um passeio pela praia no verão quando era criança A gente já falou também sobre o pai da Jill, né? O Dick Valentine que é um ex-ladrão que tá preso Ele não é ladrão de roubar galinha, não, tá? Era aqueles caras que faziam rouba banco assim Jill ler Agatha Christie Verdade, Débora Ela devia ler Agatha Christie Quem não, né, gente? Se alguém não ler Agatha Christie eu recomendo demais É muito bom Ahn Ao juntar rapidamente o equipamento dos alfas decidiu redecorar seu espaço quando tivesse tempo livre Quem visse seu armário pensaria que era algum tipo de maníaca por higiene bucal E eu acho curioso logo quando eu li essa frase, né de que a Jill era algum tipo de maníaca por higiene bucal Na abertura do Resident Evil 1 clássico, né porque era esse o jogo que a S.D. Perry tinha de referência no momento não tinha o remake do Resident Evil 1 ainda, né porque o Resident Evil 1 ele é de 96, né e esse livro ele é de 98 e quando na abertura a Jill ela realmente cara, ela tem um sorriso perfeito assim, ela tá um sorriso lindo né então eu acho que a S.D. Perry pegou isso e usou mesmo pra dizer, né que a Jill ela é ela tem uma higiene bucal absurda ela tem um monte de coisas pra manter aquele sorriso bonito e aquele sorriso bonito é resultado desse excesso de cuidados que ela tem né vamos lá desajeitada Jill se agachou um pouco e pegou o trinco da porta equilibrando as mochilas no joelho erguido tinha acabado de trancar quando alguém tossiu alto atrás dela não é corona, hein Jill ficou surpresa deixou as bolsas caírem e se virou procurando a pessoa enquanto avaliava a situação rapidamente a porta tinha mesmo sido trancada a pequena sala tinha três filas de armários e estava quieta e escura quando entrara havia uma outra porta dos fundos mas ninguém tinha passado por ela desde que estava ali e aqui é um pensamento dela isso quer dizer que alguém já estava aqui quando entrei nas sombras atrás da última fileira um policial tirando um cochilo dificilmente o refeitório do departamento tinha alguns beliches no fundo muito mais confortáveis que um banco estreito em cima de concreto gelado sempre é legal falar dessa curiosidade porque eu casada com um militar o Teteus onde ele trabalha meu marido onde ele trabalha tem como se fosse um dormitório também para a galera que trabalha de madrugada na troca dos turnos eles poderem dormir descansar um pouco então uma vez eu fui visitar o trabalho dele e tem um lugar assim e aí está escrito lá tipo ah mantenho silêncio ao entrar e tudo mais vamos lá e aí ela pensa de novo então talvez seja alguém aproveitando um instante de lazer entre aspas com uma revista sua mente ponderou mas isso importa? você tem hora marcada anda logo bora Jill acelera 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 muito certo Jill pegou as mochilas e se virou para sair você não é a senhorita valentine? uma sombra saiu do fundo da sala e se revelou um homem alto com voz baixa e musical quarenta e poucos anos magro cabelo preto e olhos profundos vestia um casaco comprido que parecia ser caro eu lembro quando eu li o livro em inglês esses casacos compridos é aquele trench coat que é trench coat ele é aquele casaco sabe o da Ada do Resident Evil 2 Remake que são esses casacos meio grossos assim que é tipo um casaco de chuva e aí você não chega a ser um sobretudo Roberto mas ele é um casaco mais comprido ele é um pouco mais comprido é tipo da Ada mesmo do Resident Evil 2 Remake que amarra aqui então em inglês ele é um trench coat e vamos seguir aqui Jill se preparou para reagir rápido se fosse necessário ela não o reconheceu é isso mesmo disse com cautela o homem caminhou em sua direção com um sorriso cintilando no rosto tenho uma coisa para você disse delicadamente Jill estreitou os olhos e mudou automaticamente para uma posição de defesa eliminando o peso na ponta dos pés parado aí babaca não sei quem você pensa que é ou que você acha que eu quero mas você está numa delegacia de polícia sua voz enfraqueceu quando ele balançou a cabeça sorriso amplo e olhos escuros brilhando de alegria não me entenda mal senhorita valentine perdoe minha falta de jeito por favor meu nome é trench e eu sou um amigo dos stars o trench gente esse personagem ele é inédito inédito dos livros não tem nos jogos não tem nos filmes ele só existe no universo da s de peri e só explicando não vou dar spoiler mas os objetivos do trench quem ele é só vai ser revelado no livro submundo que aí a gente vai ter um pouco mais de informações sobre o trench ou seja daqui no quarto livro só no quarto livro que a gente vai saber porque que o trench é um amigo dos stars como ele está dizendo aqui mas cara eu amo eu amo o trench eu queria muito que o trench fosse personagem dos jogos porque eu acho ele muito bom e inclusive o próprio background dele que é contado no quarto livro é muito bom também e tinha gente tinha que estar tinha que estar nos jogos e se acalmou um pouco observando o movimento mais ínfimo dos olhos dele não se sentia exatamente ameaçada por ele mas como sabia o meu nome o que você quer trench sorriu ainda mais ainda mais desculpa ah direto ao assunto mas é claro a senhora tem muito a senhorita tem muito o que fazer enfiou a mão no bolso do casaco lentamente e tirou o que parecia ser um celular mas o que eu quero não é importante e sim o que acho que você deveria ter Jill olhou de relance o objeto que ele segurava franzindo o senho isso aí? sim juntei alguns documentos que talvez interessem persuasivos na verdade ao falar estendeu o aparelho ela o pegou com cuidado e percebeu que se tratava de um leitor de minidisc um microcomputador complicado e caro quem quer que fosse trench tinha dinheiro Jill meteu o leitor em um compartimento na cintura de repente muito curiosa para quem você trabalha? balançou a cabeça isso não é importante não a essa altura porém digo que há muitas pessoas bem importantes de olho em Raccoon City agora ah é e essas pessoas também são amigas do Stars senhor Trent amigas em itálico uma gargalhada profunda e suave muitas perguntas para pouco tempo leia os arquivos e se eu fosse você não falaria desta conversa com ninguém as consequências podem ser bem sérias caminhou caminhou para a porta no fundo da sala voltando-se para Jill ao encostar na maçaneta os traços desgastados de Trent de repente perderam o humor e seu olhar ficou sério e intenso então ele estava tipo o tempo todo com aquela risadinha assim aquela risadinha e aí agora ele fechou o sorriso e olhou para Jill e falou mais uma coisa senhorita Valentine e isso é grave não se engane não se pode confiar em todo mundo e nem todos são o que parecem ser mesmo aqueles que você pensa que conhece se quiser sobreviver é melhor se lembrar disso Trent abriu a porta e sem mais nem menos foi embora aqui o Trent está avisando a Jill em quem ela não deve confiar quem que é a pessoa que aparenta ser uma coisa e não é é o Wesker que é o capitão dos stars é o capitão Wesker e como que o Trent sabe disso bom essa informação a gente só vai ver no final do livro mas guardem essa informação como que o Trent sabe do Wesker guarda essa informação aí pra vocês tá bom Jill o acompanhou com os olhos e sua cabeça ficou a mil sentiu como se estivesse em um filme de espião antigo e melodramático pois tinha acabado de conhecer um estranho misterioso era risível e mesmo assim e aí ela pensando e mesmo assim ele acaba de lidar um equipamento que vale alguns milhares de dólares com uma expressão tranquila dizendo pra tomar cuidado acha que ele tá brincando não sabia o que pensar e não tinha tempo para pensar o grupo alfa provavelmente já estava reunido esperando e imaginando onde diabos ela estava Jill colocou as bolsas pesadas sobre os ombros e correu porta afora ok? vamos fazer aqui uma pausa na troca da perspectiva agora essas trocas quando tem sempre esses dois parágrafos no livro é porque a gente troca a perspectiva do personagem dentro do capítulo então é como se fosse um subcapítulo tá?